Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que caiu em 20% o número de fumantes no Brasil nos últimos seis anos. Os turistas estrangeiros gastaram no primeiro semestre deste ano, em viagens aqui no país, mais de 4 bilhões de dólares. Você vai ouvir também que 14 hospitais federais universitários vão receber mais de 44 milhões de reais para obras, reformas e ampliações. Estas e outras notícias daqui a pouco, às sete da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!